Boa noite, estamos ao vivo. Bem-vindo a mais uma live, um papo sobre finanças pessoais. Meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou consultor em gamificação e analista de negócios criativos. E essa é a TV A Jogada. Ontem o episódio, o tema do episódio de ontem foi sobre produto. Eu analisei um pouco o sentido, a origem da palavra produto, mas eu acabei sendo interrompido. Meu celular reiniciou do nada. Eu acho que é um problema de memória, né? Então deixa eu só concluir um pouco o comentário sobre a palavra produto e depois a gente vai falar sobre o tema de hoje, que é status. Então, fechando o comentário de ontem sobre produto. O produto, ele é a concentração final de todo um ciclo de acúmulo de energia, de informação, de conhecimento, de recursos, de habilidade, de competência, de coragem do empreendedor, da pessoa, e até chegar no produto. E o sentido da palavra produto, vamos dividir ela, pro-i-du-to, significa basicamente a ideia de levado, conduzido adiante e produzido de positivo. Então, a palavra produto, ela poderia, pro português coloquial de hoje, ser traduzida como feito de bom. E por que é necessário falar sobre essa ideia de feito de bom? Ora, porque essa ideia de ser positivo, de ser bom, é ela que fundamenta o valor do produto, ou preço de mercado. Esse valor subjetivo que existe pra uma pessoa que faz um produto, ele tem que ser reconhecido, percebido, por uma pessoa qualquer que venha ver esse valor. Então, por exemplo, uma peça de roupa pode ser vista como bonita pra uma pessoa e pra outra ser feia, brega. Então, essa positividade, esse valor do produto, ele é relativo e é necessário que ele seja correspondido pela outra parte pra que o valor do produto, o valor positivo do produto, seja negociável, trocável, comercializável na economia. E outra coisa interessante, importante de comentar sobre a palavra produto, é o que seria o contrário do produto. Ou seja, quando a gente faz algo que não é um feito tão de bom, quando a gente faz e dá errado, dá ruim, ou quando a intenção é que seja algo ruim mesmo, nem sempre a gente tem uma palavra exata e simétrica com a palavra produto pra usar. Então, a gente fala do lixo, quando a gente joga alguma coisa fora, acha inútil, a gente chama de lixo ou refugio do processo produtivo. São palavras que a gente usa. A gente poderia ter uma palavra também destructo, que seria o contrário de produto. Mas, existe uma passagem bíblica que eu acho bem curiosa, valiosa também pra falar disso, que é em Mateus 7, 17 ao 18. E essas seriam palavras de Jesus Cristo, dizendo que toda árvore boa produz bons frutos, e que nenhuma árvore má pode produzir bons frutos, nenhuma árvore boa faz maus frutos. E por que que essa passagem me interessa? Eu acho ela tão interessante, porque Jesus estava falando sobre economia, no final das contas, sobre valores, né? E existem coisas que têm valor positivo na economia, quando a gente fala de um produto de verdade. Existem coisas que têm um valor negativo, né? O resto de obra, lixo tóxico, coisas que você não tem como fazer. E essas coisas são até um tanto relativas. Quando você é criança, por exemplo, você um dia com certeza pegou e riscou a parede. E aquilo pra você foi uma obra de arte, né? Um grande produto que você fez, ficou orgulhoso. Aí você vai, mostra pra sua mãe e ela vê que, na verdade, ela vai ter que gastar em limpar a parede. Então, pra ela, aquilo é um destructo, não é um produto. Mas, essa ideia de você avaliar e relacionar o valor do produto com o preço, né? O valor intrínseco com o preço final, é ela que nos leva ao tema seguinte, que é o status, né? O tema de hoje, de verdade. Então, seguindo nessa lógica do que Jesus falou, de que a árvore boa gera um bom fruto, né? Uma vez que você analisa um bom produto, um bom portfólio, a gente passa a ter um olhar, um insight sobre qual é a árvore de onde aquele produto ou portfólio vem, né? Qual é a empresa de onde aquele produto ou portfólio vem, ou quem é o profissional, né? E saber essa informação é importante porque isso revela o status daquela empresa ou daquele profissional. Então, quando existe realmente essa figura do portfólio, quando existe um produto mais elaborado, apresentado, bem apresentado, ele, na verdade, ele tem o poder de posicionar quem está por trás desse produto com status, agregar status, agregar autoridade para aquele nome, para aquela marca, né? Que, no final da conta, é o que agrega, né? Acumula nesse processo de previdência. Ele agrega valor à marca, autoridade e te empodera para avaliar melhor, né? Barganhar melhor o seu tempo, sua hora de trabalho na economia, né? Hoje, quando estamos começando a entrar num momento em que o negociado prevalece sobre a lei, na relação trabalhista, a gente tem que estar cada vez melhor estruturado para argumentar o nosso valor do nosso tempo, né? E o nosso status nesse jogo. Então, o produto ou o portfólio e o status, eles andam totalmente juntos. Porque eles são o desdobramento da sua obra, ou seja, do seu portfólio, da sua produção mais acumulada, numa atividade, num negócio, num currículo profissional. E é assim que esse acumulado se converte num status que ajuda você a justificar, barganhar melhor o seu salário ou a sua remuneração. Então, essa é a mensagem de hoje, pessoal, sobre finanças pessoais. E amanhã estaremos aqui de novo. Acompanhe na nossa fanpage do Facebook. Fique ligado para os cursos que estão acontecendo aqui no Rio de Janeiro, enquanto. E uma boa noite. Nos vemos amanhã. Acompanhe na nossa fanpage do Facebook.